Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui de como eu fiz mais ou menos para trocar o fluido de arrefecimento. No outro vídeo que eu havia feito, não coloquei áudio explicando como eu fiz. Primeiramente, tenho que soltar o banco, tirar o banco para poder ter acesso debaixo do tanque, porque tudo dessa moto é debaixo do tanque. Da Hornet, que eu já tive, é mais prático que a tampa do radiador fica na lateral, já o dessa aqui é debaixo. Então após tirar o banco, aí você vem aqui, esses dois parafusos, que é medida 8, parafuso 8, solta eles. Só que ainda tem mais um porém, por causa desse bico aqui do tanque, ele não passa aqui, nem aqui nem aqui. Então o que a gente tem que fazer? Soltar aqui também. Solta os parafusos e empurra o guidão para frente. Empurrando o guidão para frente, aí você puxa o tanque. Puxando o tanque você vai ter o acesso da tampa do radiador que fica aqui dentro, fica aqui debaixo. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Olha, tá ali ó. Aí beleza. Aí o que que eu fiz para esgotar? Aqui, essa parte da carenagem do radiador também tem que tirar, porque senão atrapalha um pouquinho. Aí o que que eu fiz? Aqui embaixo tem essa mangueira mais grossa, que é da circulação. Daqui vai para a bomba d'água aqui ó. Aqui fica a bomba d'água. Então o que que eu fiz? Tirei essa parte aqui da mangueira e encaixei a mangueira de água. mangueira de jardim comum e abri a torneira para fazer a circulação. Como a minha moto não estava ruim, coli, não saiu marrom com muito ferrugem, então não precisei colocar nenhum aditivo, apenas trocar o fluido. e deixei escorrer. Assim que escorrer tudo, o que que você vai fazer? Aí vem com o tanque suspenso né, aberto. você vai abrir a tampa lá do radiador e completar com fluido. Só que antes disso, é você fecha não, você dá a partida da moto e deixa ela ligada mais ou menos um minuto, um minuto dá, para esgotar totalmente a água, o fluido antigo que tiver aí. Após isso aí sim, você fecha a mangueira, encaixa ela novamente lá no radiador, que é aquela, essa aqui, e pronto. Põe o fluido, completa o nível. Se eu não me engano, nela aqui foi dois litros e meio. Deixei funcionando por um tempo, não teve aquecimento, o nível também não baixou. Depois de um tempo que eu rodei com ela, continua a mesma coisa, aí só. E aqui do lado, tem esse outro aqui ó, esse branquinho. Eu aproveitei e já tirei para limpar também. A mesma coisa. Aí após completar lá, aí você completa o nível aqui. Completou o nível aqui, deixando a moto funcionar por um tempo, aí beleza. Já está feito. Só dá um pouquinho de trabalho para mexer nela. Mas de resto, sem novidade. Belezeira? Se esse vídeo ajudou alguma coisa, foi assim que eu fiz. Não é difícil, só dá um pouquinho de trabalho. Depois é só fazer o processo reverso. Belezeira? É isso aí então.